Gostaria de neste momento a gente poder curvar a nossa fronte para uma palavra de oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Louvamos o teu nome Senhor porque nos destes a oportunidade de neste dia, no teu santo dia aqui nos encontrarmos para este encontro contigo mesmo em meio às circunstâncias experimentadas e vivenciadas por todos nós confiantes estamos de que o Senhor está no comando de todas as coisas agora a tua palavra vai ser aberta venha nos abençoar e que o teu santo espírito nos esclareça nos faça entender a tua palavra direcionada para o nosso coração nesta manhã em nome de Jesus nós oramos amém hoje a igreja em toda a América do Sul especialmente aqui no Brasil está tratando de um tema que já vem sendo divulgado há muito tempo ou seja, que já vem sendo enfatizado há muito tempo que é a questão do quebrando silêncio é um tema muito árido eu diria é um tema destituído de espiritualidade mas ao abordar este tema eu quero trazer pela graça de Deus a espiritualidade para ele para que nesta manhã a gente não tenha vindo à igreja e volte para casa só com com a nossa cabeça cheia podemos dizer de dados relacionados com a violência que é o tema que hoje estamos trabalhando o tema Deus e a violência é o tema que foi estabelecido então eu dei uma uma analisada geral uma olhada geral e eu pude eu extraí do texto da palavra de Deus com oração aquilo que realmente vai nos alimentar nesta manhã enquanto vinha para este local de um outro compromisso peguei alguns lugares aí com engarrafamentos mas eu vinha refletindo e vinha pensando o tema abordado esse tema do quebrando o silêncio que vem abordando já por vários anos diversos diversos temas violência infantil hoje a violência contra a mulher é o tema específico de hoje eu vinha pensando irmãos que esse é um tema que não era para estar sendo pregado na igreja não era para a igreja estar falando desses temas eu vinha pensando nisso irmão teológica na teologia da conversão na teologia da da renovação espiritual do novo nascimento não há alguém que experimenta um novo nascimento de fato não havia necessidade de estar dizendo para ele não seja violento não bata na esposa não seja agressivo não é verdade ou eu estou errado eu acredito que eu acredito que a teologia da renovação espiritual da conversão não era para a gente estar falando mais esses temas e ainda mais na proximidade que nós estamos tendo da breve volta de Jesus a esta terra eu estarei completando daqui a uns meses 35 anos de ministério 35 anos e 41 anos de adventista do sétimo dia nesses 35 anos de ministério eu já vi de tudo tanto fora como também dentro da igreja coisas que a gente vê dentro da igreja que não era para estar vendo mais essa é a realidade mas o que que está acontecendo isso poderíamos aqui gastar muito tempo sobre isso aí não é não é o nosso caso nesta manhã mas o texto que embasa a nossa reflexão nesta manhã é o que nós encontramos no livro do gênesis no capítulo 3 podemos ver a partir do verso 11 do verso 11 é capítulo 6 a partir do verso 11 até o verso verso 11 a 13 esse é um capítulo que se reveste de uma importância muito grande porque ele tem uma correlação muito íntima muito aprofundada muito ligada ao momento atual em que nós vivemos então lemos assim a terra estava corrompida a vista de Deus e cheia de que irmãos de violência a terra aqui é quem é a matéria não quem é a terra aqui quando a gente fala o mundo está de mal a pior que mundo está se referindo está se referindo a quem a pessoas não é isso a seres humanos a seres humanos diz aqui a terra estava corrompida a vista de Deus e cheia de violência então eu quero eu quero pegar aqui duas palavras corrupção e violência corrupção e violência que tal hoje como é que como é que nós estamos em termos de corrupção e violência corrupção em todos os sentidos da vida todos os sentidos da vida hoje mais do que nunca nós encontramos corrupção na política nós encontramos corrupção na justiça encontramos corrupção na religião curiosamente ontem à tarde eu eu fui ali na boca do rio com a minha esposa comprar uns produtos naturais numa loja que tem ali uns grãos e tal umas coisas ali numa loja que tem ali aí de passagem passei numa banca e ali estava aí vi umas bananas bonitas ali eu disse vou comprar umas bananas aqui e vou levar e parei ali aí estava uma senhora naquela banca e falando coisas coisas estranhas e eu fiquei assim escutando e ela estava falando estava fazendo um barulho lá dizendo que estava falando línguas ali para o dono da barraca e falando coisas ali e tal e eu fiquei observando aí perguntei a senhora a esposa do dono da banca e aí eu disse escuta o que que essa senhora está falando aí aí ela disse não ela está falando línguas ela está trazendo uma mensagem agora de Deus né para o meu esposo lá no meio da rua coisa muito esquisita nunca tinha visto assim nada igual então então a gente vê como hoje a religião a igreja está tão banalizada a religião está banalizada né o ministério está banalizado né digamos assim os pastores e líderes religiosos enfim ontem houve busca e apreensão aí na residência aí nas várias residências de um padre né católico aí está a manchete aí se é verdade eu não sei mas desvios de 120 milhões de reais e etc de um projeto aí e não é somente no catolicismo não de forma nenhuma né no mundo evangélico de um modo geral mas aqui diz a terra estava corrompida vista de Deus e cheia de violência quem que pode mais andar tranquilo pelas ruas de qualquer cidade desse planeta mas o verso 12 aí lendo aqui o verso 12 viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra e aí o verso 13 diz assim então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda carne porque a terra está cheia da violência aí aparece homens agora né para enfatizar para dar ênfase está cheia da violência dos homens e eis que os farei perecer juntamente com a terra aí aí faz exatamente a junção das duas coisas do ser humano com o planeta terra com a questão geográfica com a matéria terra deixa eu lhes falar uma coisa dentro desse texto que nós estamos analisando aqui relacionado ao tema isso aqui não pode ser esquecido tá bom é eu vou falar aqui duas frases que vocês podem esquecer tudo mas não pode esquecer essas duas frases que eu vou mencionar nesse momento a primeira é a seguinte sobre o capítulo este capítulo este capítulo é um relato é um relato um relato da razão pela qual levou Deus a executar o dilúvio então o comportamento traduzindo aqui melhor o comportamento do povo o relato de todo o capítulo 6 foi a razão pela qual levou Deus a executar juízo sobre a terra sobre os antediluvianos naquela época foi a razão maior esse é o primeiro pensamento o segundo pensamento é o seguinte esse aqui se você quiser anotar quem prega para enriquecer o seu sermão e tal você pode anotar também mas esse aqui eu achei fantástico esse esse pensamento essa essa esse pensamento aqui foi uma pérola preciosa que encontrei dentro do contexto dentro desse contexto foi o seguinte é o seguinte quando o pecado se torna aberto o julgamento está próximo deu para gravar? repito quando o pecado se torna aberto escancarado quando o pecado se torna aberto o julgamento está próximo o julgamento está próximo glória a Deus a volta de Jesus está próxima vou repetir mais uma vez para que a gente possa gravar quando o pecado se torna aberto o julgamento está próximo teologicamente a gente a gente encontra a gente encontra a a concretização deste pensamento aqui em todos os momentos em que Deus desejou fazer acerto com o povo isso você encontra em toda a bíblia na 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 história de Israel quando o pecado se tornou aberto pode observar pode ler a bíblia pode ler ali os profetas profeta 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 Isaías Jeremias Ezequiel e tantos outros ali que narraram a a história degradante do povo de Deus quando o povo de Deus se afastou de Deus e mergulhou no pecado e o pecado se tornou aberto pode ver que Deus permitiu que o julgamento viesse sobre eles quando o povo de Deus quando o povo de Deus entrou numa degradação espiritual profunda em um determinado momento Deus permitiu que o povo fosse levado cativo lá para a Babilônia e em muitas e em muitas outras ocasiões então eu quero dizer a minha igreja nesta manhã você pode não concordar comigo o pecado nunca teve tão aberto tão escancarado tão tão exposto como no momento em que nós estamos vivendo é ou não é é ou não é isso indica o que que o julgamento que o juízo de Deus está está perto foi assim toda a Bíblia porque vai ser diferente agora no fim porque vai ser diferente agora no fim bom seguindo um pouquinho mais quando a gente estabelece o paralelismo entre este texto do Gênesis 6 você pode ler depois em casa com maior tranquilidade e analisando mais profundamente você vê que é um retrato capítulo 6 do Gênesis é um retrato sem retoques da sociedade do mundo em que nós estamos vivendo em todos os sentidos se você olhar para a depravação existente aqui é uma coisa absurda os antediluvianos os antediluvianos do ponto de vista promíscuo do ponto de vista promíscuo do ponto de vista de adultério do ponto de vista de prostituição era coisa absurda pai com filha filha com pai irmão com irmão então o negócio era era uma aberração generalizada o assunto lá de Sodoma e Gomorra qual foi o problema de Sodoma e Gomorra qual foi o principal problema de Sodoma e Gomorra qual foi vocês sabem qual foi o principal problema de Sodoma e Gomorra a promiscuidade a prostituição é a transmissão está indo aí para o público tá ok então tem alguma coisa que a gente não pode falar se fosse que internamente a gente mas a questão da promiscuidade da prostituição homens com homens mulheres com mulheres e etc enfim então é por isso que esse texto se enquadra no caso de Sodoma e Gomorra porque diz assim quando o pecado se torna aberto o julgamento está próximo tá e vejam o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra seguindo um pouquinho mais a violência tem estado presente em diferentes contextos socioculturais porque socioculturais porque alcança todas as camadas da sociedade e culturais porque a violência alcança todos os níveis culturais não é só o homem simples lá que bate na mulher não você encontra isso na pessoas de alta cultura pessoas de da alta sociedade se é que podemos falar assim ok hoje não é mais do que nunca nós estamos vivendo essa realidade para que vocês tenham ideia em todo mundo estatisticamente em todo mundo em todo mundo em torno de 50 mil mulheres são assassinadas por ano ou pelo marido ou por ex-marido ou parceiro namorado ex-namorado pelo pai pelo irmão e etc são 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 mais de 50 mil em torno de 50 mil ano no código penal brasileiro a violência contra a mulher o femicídio está enquadrado dentro de crimes hediondo de crime hediondo o que é um crime hediondo um crime hediondo é um crime é algo de alta peculosidade em que em que não existe fiança para ele um crime hediondo o a pessoa o cidadão seja lá quem for vai direto para a cadeia é regime fechado e vai cumprir a pena ele não tem a possibilidade de responder o processo em liberdade como acontece com outros crimes aí então por isso que a violência contra a mulher tornou-se um crime hediondo é cadeia é cadeia sem apelação não tem advogado que não tem advogado que tire não há brecha na lei para tirar alguém da cadeia que comete um crime hediondo ele vai olhar para a cadeia vai ser julgado e pega a pena e aí segue dentro dos processos legais que existem infelizmente o nosso país ele ocupa o quinto lugar no ranking mundial em femicídio é o quinto lugar no mundo de 214 países no mundo o Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo no planeta é o quinto aí você pergunta pastor por que você está falando isso para a igreja porque na igreja também tem esse problema a gente não escuta nunca ouvi falar de um femicídio na igreja mas de agressões sim agressões físicas verbais privacionais e tantas outras e tantas outras coisas agora é interessante que o agressor o agressor normalmente são pessoas do bem são pessoas de bem são pessoas que não aparentam serem agressivos interessante interessante isso e a gente encontra esse tipo de agressão em todas as idades desde o jovem até as pessoas mais de mais idade mas queridos de onde vem a violência de onde vem qual é a origem da violência Deus não é o originador da violência a violência não é de Deus não é coisa de Deus não é a gente sabe biblicamente que o primeiro ato violento foi quando quando foi que aconteceu o primeiro ato de violência quando Caim matou Abel foi o primeiro crime após o pecado cometido aqui na terra foi quando Caim matou Abel e porque Caim matou Abel inveja desobediência ciúme não é então esses três aí então a questão do ciúme que está muito patente presente na vida na vida dos casais então o ciúme entre homem mulher e mulher e homem tem sido realmente a maior causa de femicídios e agressões no ambiente familiar na relação na relação conjugal então isso é algo que está está no coração do ser humano a gente contempla a gente percebe perfeitamente que a a independência do ser humano de Deus ou seja o distanciamento do ser humano de Deus leva leva a pessoa a ser um invejoso a ser um ciumento a ser um egoísta a independência a separação porque ninguém me convence que uma pessoa que tem uma ligação íntima com Deus que tem um relacionamento íntimo com Deus que tem uma vida religiosa ali com Deus que ele realmente parta para algum tipo de atitude como essa e outras do gênero o problema está no coração a independência de Deus o que fazer biblicamente para controlar esse tipo de coisa será que a polícia vai é a polícia quem vai resolver isso uma está aí a delegacia da mulher mas está resolvendo o problema está não existem aí as medidas protetivas resolve o problema não resolve um dia desse o cara estava estava aí tinha uma medida protetiva contra ele de 500 metros o cara invadiu lá o salão de beleza a ex esposa era cabeleireira tinha um salão de beleza e invadiu lá e assassinou a mulher lá então começam criando coisas tem a sua tem a sua importância não vou dizer que não tenha a sua importância alguns temem outros não mas esse não é não é o problema não é o remédio não é a solução essas coisas aí eu eu quero dizer aos irmãos aí sinceramente sinceramente eu além de pastor sou educador tenho formação na área educacional e trabalhei na área educacional 20 20 anos no departamento de educação fui também professor período de 4 5 anos e eu sempre e quando a gente lê quando a gente estuda quando a gente vê o que os teóricos da educação eles colocam eu vou dizer uma coisa para vocês eu hoje eu não acredito em muita coisa que se fala aí teoricamente falando por exemplo os teóricos da educação acreditam que a educação vai mudar o mundo vai fazer um mundo melhor o mundo será novo através dos processos educacionais há 35 anos há mais de 35 anos atrás eu estava numa sala eu estava em sala de aula lidando com alunos e tal o que mudou no ser humano em 1996 e 96 comecei uma outra faculdade concluí no ano 2000 área de pedagogia depois pós e etc e sempre lendo a educação é a salvação é a educação que vai mudar o mundo eu não vejo então eu sou meio incrédulo com aquilo que a teoria coloca não é que eu não acredite na educação não é que não acredite não é que a educação melhora as pessoas mas não é a principal coisa para a mudança de um ser humano para a mudança de uma pessoa devo deixar bem claro isso agora partindo para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã agora eu acredito nisso aqui acredito piamente no que vou colocar agora diante de vocês certo os processos educacionais ajudam na formação de cidadãos podemos ter uma sociedade melhor tá certo mas o que eu estou dizendo aqui é que não é a solução definitiva se o homem não tiver o seu encontro com Deus eu quero ir com vocês aqui rapidamente para o livro de salmos 51 aí nisso aqui eu acredito eu acredito que isso aqui realmente funciona salmos 51 e o verso 51 verso 10 51 10 diz assim cria em mim ó Deus um coração o que? um coração puro e renova dentro de mim o que? um espírito inabalável eu acredito nisso aqui eu acredito que Deus pode criar um coração puro e coração aqui coração aqui significa o que? significa mente significa intelecto significa os pensamentos o salmista Davi estava orando a Deus para que Deus criasse uma mente pura pensamentos puros pensamentos santos sentimentos puros eu acredito nisso aqui eu acredito nisso aqui porque sem um coração puro sem uma mente pura o ser humano é um esgoto de pecado ou não é? o ser humano é um esgoto de pecado de tudo quanto é impuro e de tudo quanto é ruim está ali o ser humano sem Deus o ser humano sem essa transformação sem essa recriação de Deus ele é um esgoto ao céu aberto a sociedade é um esgoto o mundo em que nós estamos vivendo é um esgoto ao céu aberto seguindo um pouquinho mais esse aqui é o 36 26 eu quero apenas mencionar aqui Deus está prometendo dar-vos-ei um coração novo coração novo o problema do ser humano está aqui se ele não for transformado pelo poder de Deus não tem sistema educacional algum não tem ciência alguma não tem remédio algum não tem médico que que mude que faça transformação aí eu quero ir com vocês para segundo coríntios segundo coríntios 5 17 eu gosto muito desse texto e é nesse texto onde a nossa vida de pecado encerra é nesse texto que o esgoto do pecado deixa de existir e passa a acontecer agora uma um riacho ribeiro cristalino de águas puras é nesse texto que a vida do ser humano encerra e recomeça nesse texto de segundo coríntios 5 17 fazendo uma ligação lá com salmo 51 10 e com ezequiel 36 26 mas vejamos o que diz aqui diz assim e assim se alguém está em cristo é o que é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas é nesse texto que encerra uma vida antiga tá e se inicia uma vida nova não sei quantos de vocês sabem que santo agostinho antes de ser o homem religioso que foi né seus escritos a sua vida foi uma vida né depois que passou por isso que foi uma vida realmente muito abençoada mas ele teve uma vida pregressa em sua juventude né e um dia ele estava passando pela rua e alguém gritava pelo seu nome alguém do do meio em que ele vivia naquela ocasião e ele não deu ouvidos e a pessoa gritava mais alto e ele não escutava e a pessoa aproximou e disse você não é o agostinho ele dizia ele disse ele respondeu eu não sou mais aquele eu sou uma nova pessoa eu mudei de vida eu mudei de identidade é por isso que lá na nova terra nós vamos receber um nome novo amém né um novo nome e esse processo se inicia aqui assim se alguém está em cristo é uma nova criatura as coisas antigas passaram e eis que se fez tudo novo quero concluir aqui com uns dois pensamentos aqui é do livro um está no livro patriarcas e profetas página 40 que diz assim falando da conduta ali de caim caim preferiu a conduta da dependência própria onde é que está o problema dependência própria viria com seus próprios méritos não não traria o cordeiro nem misturaria seu sangue com a oferta mas apresentaria seus frutos produtos de seu trabalho apresentou sua oferta como um favor feito a Deus nós não estamos aqui na igreja hoje fazendo favor a Deus não nós estamos aqui hoje na igreja não estamos fazendo favor a ninguém me entendem porque tem gente que pensa que vir para a igreja é fazer favor ao ancião da igreja ao pastor ou a quem quer que seja não a gente vem para a igreja para quem e por que a gente vem para a igreja para ter uma comunhão com Deus para ter um relacionamento com Deus não é para fazer favor mas o problema de caim ele achava que estava fazendo favor a Deus ali apresentou sua oferta um outro pensamento aqui que achei interessante o povo de Deus é a força que preserva os valores de uma sociedade quando os que professam ser santos começam a perder e a comprometer seu testemunho os tempos se tornam desesperadores isto foi o que ocorreu lá com os antediluvianos é por isso que a igreja irmãos aqui na terra eu e você nós somos o ponto de equilíbrio na história desta terra a turma tem alguém ali falando mal do governo disse daquilo você seja lá do que for você vai juntar a ele não você como cristão você deve ser o ponto de equilíbrio eu quero ver aqui algo e concluo que anotei aqui é nessa relação dos dias de Noé com os dias de hoje quero apenas destacar aqui um ponto né o que que existia naquela época e hoje naquela época havia uma preocupação com o prazer físico o investimento era alto no prazer físico e hoje e hoje como é que é isso é bíblico está aqui os textos estão aqui não vou não vou ler Lucas 17 27 fala disso aí outra coisa a exploração do conhecimento multiplicação da ciência outra coisa atitudes materialistas há uma relação muito grande hoje né aí rejeição da palavra de Deus nunca a palavra de Deus foi tão rejeitada como hoje aumento da população de forma diria desordenada que é mais propagação da violência os heróis daquela época eram os homens mais sanguinários e mais violentos eram os heróis daquela época quem são os heróis de hoje da época de hoje quem são são os mais violentos são os mais promíscuos são os mais degradados que podemos imaginar naquela época atividade sexual ilícita como é que está hoje e naquela época disseminação da blasfêmia a blasfêmia acredito que hoje está muito mais isso está tudo são textos aqui Judas 15 fala nisso aqui da disseminação da blasfêmia Judas verso 15 porque é só um capítulo ali fala exatamente disso vocês viram devem ter assistido no carnaval desse ano quando pegaram lá um personagem Jesus uma pessoa lá transvestido e arrastando ali um espetáculo não sei se foi São Paulo ou foi Rio a figura de Jesus ali outro aí que um dia desse produzi um filme aí que vocês sabem muito bem então nunca a blasfêmia relacionada aquilo que é sagrado esteve sendo tão aplaudida como hoje não é verdade por isso que eu concluo dizendo aquela frase que falei no início da da nossa reflexão quando o pecado se torna aberto o julgamento está próximo a igreja deve ser uma comunidade de paz amém de paz de amor de relacionamento na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus do Senhor Jesus amém que Deus abençoe na sua igreja nesta manhã e quantos nesta manhã querem dizer Jesus eu quero estar fora de toda essa essa confusão que está porque eu quero estar no teu reino amém amém ao hino final oração oração tem uma música ok só como entender que Deus não muda se eu perder que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz e como aceitar que a minha vida tem valor que Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser e se tudo o que eu quero me corrompe e se nada me faz forte me levante meu Deus quero entregar a minha história as páginas em branco vencer ó Deus meu escritor vencer o meu senhor apague tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz escreve agora com teu sangue o meu final feliz um rabisco eu sou a espera de um escritor juntando versos tão vazios formando uma história de amor não quero mais senhor ser personagem e autor quero deixar me escrever cada palavra tua quero ser porque tudo que eu quero me corrompe porque nada me faz forte me levante meu Deus meu Deus quero entregar a minha história as páginas em branco vencer ó Deus meu escritor vencer o meu senhor apague tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz escreve agora com teu sangue o meu final feliz pra que o mundo leia o teu amor em mim poesias possam ver o teu amor sem fim quero entregar a minha história as páginas em branco vencer ó Deus meu escritor vencer o meu senhor apague tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz escreve agora com teu sangue o meu final feliz o meu final feliz o meu final feliz amém fiquemos em pé para a oração final louvamos o teu nome senhor pela tua palavra nesta manhã transmitida o tema que apresentamos é um tema preocupante tanto no contexto social como religioso também porque vivemos experiências amargas difíceis mas clamamos ó Deus para que o que aconteceu quando havia a criação de um novo coração de uma nova mentalidade de uma nova vida de um novo comportamento seja o grande anseio grande sonho de cada um de nós vivemos em momentos difíceis contemplamos pela tua palavra que o pecado está aberto que tudo está aí às claras que o que está acontecendo hoje sem dúvida alguma é o prenúncio de que o senhor está voltando esta terra abençoa cada um de nós aqui que o teu santo espírito nos mude nos transforme e nos renove em pessoas cada vez mais espirituais preparando-nos para o encontro com Jesus quando ele voltar abençoa tua igreja nós oramos em nome de Jesus amém amém